Tô filmando, véi. Atira, atira! Atira, 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 atira. Atira, 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 atira. Atira, 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 atira. Atira, 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 atira. Me matou. Jogaram todo mundo do servidor aqui, cara. Pro meio do servidor. Cara, nasceu todo mundo junto aqui, velho. Eu não tenho arma, cara. Ó, e botaram fogo agora, velho. Lá estão os hacker, ó. Estou filmando eles. É o Maquilof, ó. Olha aqui. Me deram arma. Uma S-50. Me deram uma S-50 pra ele. Cheia de munição. Abre a mochila, rapaz. Tá cheia? Cheia? Aham. Abre a mochila. Tudo bem? Marquinhos. Por caralho, é preciso que eu não tinha arma. O cara me deu uma S-50. Cara, ainda bem que eu estou filmando tudo isso, cara. O cara me deu uma S-50 com tudo, velho. William. Esse William foi aquele que eu matei aquele dia, velho. É porque é hacker? Ah. Que barco dela. Com o T-4? Pai, teu bode não aparece. Ó, teleportaram todo mundo de novo, velho. Cara, que... Que putaria isso, velho. Estou a 700 metros. Tô vendo ele. Tê-bode não aparece. Ah. Estou... Cara, se eu derrubar eu vou atirar um pedaço, cara Que porra Ah, meu Deus Estão atirando em mim Estão atirando em mim Eu tô, sei lá onde eu tô Agora eu morri Eu tô, sei lá onde eu vou atirar 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 Eu tô, sei lá onde eu vou atirar